Hoje a gente consegue ver alguma coisa boa, né? Hoje que ninguém mais, todo mundo é grande e tudo. Mas ser caçula, ser seis irmãos, eu acho que é a prova viva de que a gente aprende, assim, a compartilhar as coisas. Porque você não... Nada sozinho. Você compartilha o banheiro, você não tem privacidade. A comida você tem que compartilhar, mas sempre tem alguém que vai lá e pega primeiro. Então você tem que se preparar pra ser o primeiro, né? A pegar as coisas ali. Sobre uma maratona. Maratona, entendeu? Então, assim, a coisa bonita disso é que você... Depois, quando você cresce, você aprende a compartilhar. Você aprende a olhar pro outro. Você aprende a entender a necessidade do outro. Porque a gente aprende isso desde pequeno por uma questão de necessidade, entendeu?